Tu vai gravar, mas quem ta falando aqui é o Laricano Com uma gameplay, talvez a primeira ou a terceira, quarta ou quinta Isso ai vai ser organizado Mas o Laricano na voz Fala ai meus parceirinhos, meus consagrados Fala ai Laricano É isso ai, só tem o Jorge mesmo Caio ta vivo Ignorado contra o sexo Medeu o Caio Aqui ta me estando joio Caio É o Laricano Tô mas ta baixo, não é o outro Caio Ta estando joio Tô agora eu to Varde da preparada ai Nome proibido aqui é Ah to ligado Head shoulder Eu vou chamar um de gay e outro de viado Que como é que faz É Parque X ai Varde Mudou minha vida sabia? É Olha que o jeito Que pariu Mano eu acordo Todo dia E justamente tem um dia que eu acordo pra ouvir uma merda dessa Dezenove anos tentando sobreviver pra ouvir uma merda dessa Acertou Acertou Veto Carregando aqui Engraúdo Vem E. Jorge Tá a brochada Vai começar viado Quando eu to falo assim Eu sou que estamos sem melhor Já comecei assim é porque eu vou tentar Os tornados Ah nao você esta Você esta lascado transpada Ah E outra merda com ela ãiği 막 o jorge que que sua mãe tá me gritando caralho zumbi com 300 de ping tá ligado zumbi no nível absurdo de velocidade incrível e aqui nós arranca coco papá a gente arranca coco papá via e bora lá que você tem que se passar daqui e ele tem que ser tu quem que é menininho ah eu não sei quem eu sou o famo é um velho parece que a loira a loira sou eu não o retardado pulando aqui não pegou bem né a loira sou eu e aí e aí eita porra e falar umas 5 frases aqui de uma vez roubei naquilo sem querer foi mal aí de quem era aquilo para mim o irmão vamos lá abrir o negócio gente quem tá com o dinheiro aqui tem que ser tu guarda abre o portão de palácio e aí ah legal só tô com a pistolinha troca de amor sem tranco o suficiente é hora de matar mais mortos no tengo no tengo no tengo pontos e jorge passou um zumbi aqui por mim falando que sua mãe é homem e aí e eu lá e aí o outro fala com o seu irmão hahaha de outra família né acertou miserável ah mas vai dar vai dar duro e aí e aí eu falei que xingou sua mãe caiu jovem quem caiu tu eu acho que fui não acredito calma aí o cara os cara mesmo não sabe se caiu ou não esse é o nível de novo pai oi calma aí está bem entra em andamento de novo não dá para entrar mas corre 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 tenta agora rapaz do nada eu recebo um dano aqui a vida é linda o cara tá me deixando sozinho aqui é uma vacilo eu nem conheço o mapa eita porra acabou a pistola em uma vazada aqui dentro tá entrando aí tu entra e toca pô chega aqui vai eu tô sendo de sonhos o talon vai entrar o talon vai entrar ele quer entrar que pinga discurso é isso o cara desceu a escada aqui dançando não sei o que mano isso aqui tá muito julgado eu tô tendo imagens privilegiadas aqui tipo de uma coisa horrorosa chamada lag nossa senhora eita eita valeu eita porra da onde é roubado eita 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 ou eita 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 vem cá não vai cair de novo é para acabar velho eu não vou te dar bem gala velho oi oi leva para o cara esse ela é não estou aqui eu acrofia mais eu quero também que eu Eita porra! Eu caio também! Caio de boca mal! Nossa! Tank! Ele ta correndo muito! Mano por favor! Alguém me socorre aqui velho! Que eu to sozinho com o Tank! Quando for... Eu volto mano! Eu to cansado! Cambada de filha da puta! Onde eu to mano? Eu não... Sei lá onde eu to tio! Consegui! Deixa esse buraco ai nessa porta ai! Deixa só a frente Caio! Caio vai! Caio vai! Não é o Laricana que é o Caio! Também! Ah! Desce lá onde você joga uma bomba lá! Não! Não! Entra ai! Entra ai! Entra ai! Vem baixo! Vem baixo! Fala! É maconheiro! Entra ai! No outro lado! Eu sei! Estou xingando no prédio! Tô! Tô matando! Tô... 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 Não trocado de ninguém! Tô! 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 ele está muito avançado então vamos sair para ele atrai eu sem eu vocês não ganharam né é porque vocês estão muito avançado e eu vou e absurdo absurdamente desenvolvido é absurdamente é absurdamente desenvolvido caralho eu não vi um zumbi caralho meu irmão que situação bosta fala nem de munição e até se bem ó parecido foi atrás atrás e vai e aí aí vai fazer barulho é só o barulho não vai não vai sair daqui do canto a parte da personalizada essa aqui nos modos aí eu sei só não estraga prazer nada é só tipo só entra aqui tu chama só porque tava ganhando eu falei que tava ganhando quem joga demais esse cara aí quem joga nessa porra que eu sou